Por que que ela tá mudando a foto de perfil? Será que ela conheceu alguém? Ah, peraí, que eu já te explico essa parte aqui. Isso aqui é fazer judiar, mas antes disso, nunca tire a sua foto do perfil. Nunca tire a sua foto de perfil, mas nem sobre pressão, fia, tá? Ah, eu sei que você quer judiar o cara, que você quer causar, mas eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Então, por que que você não pode tirar a sua foto de perfil? Primeira coisa, quando você tira a sua foto de perfil, a primeira coisa que o boyzinho vai pensar é que você tá querendo chamar a atenção. Em vez de ajudar você, você vai estar jogando contra. Ok, você quer chamar a atenção, você quer judiar o cara, você quer causar. Eu vou te ensinar o que fazer, mas primeiro eu vou te dizer por que e o que pensa o homem quando você toma essa atitude. Quando você quer chamar a atenção dessa forma, você dá um tiro no teu pé, porque automaticamente vai ser algo depreciativo, não vai ser positivo. E eu tô falando aqui pra um público que é dos 22 até os 65. Não é porque você é mais antiga ou mais nova que você não pensa em fazer isso. quantas mulheres eu atendo diariamente em meu consultório querendo tomar essa atitude pra causar. Ai, de repente ele vai achar que eu bloqueei, eu não sei o que é isso. Não, meus amores. Quando você toma essa atitude, ele vai no primeiro momento fazer, ó, tá carente. Ó, tá apaixonada. Ou seja, fraca, quer chamar atenção, ela quer que eu vá atrás, ela quer que eu pense que eu estou bloqueado. Ou seja, é aquele desespero desenfreado, ladeira abaixo, que não ajuda uma mulher de alto valor a tomar uma atitude. Por que que você não deve tirar a sua foto? Porque não é necessário fazer isso. Existem outros meios que eu vou te ensinar agora aqui que fazem com que você se dê bem. Agora, demonstrar essa fraqueza, demonstrar pra ele que você tá carente, que você tá, por exemplo, acusando que viu uma situação do cara que vocês são ficantes, ou tão namorando, ou discutiram, ou brigaram, e aí ele vai numa balada, e aí tá com os amigos, tá tomando uma, tá com a galera, você queria estar nessa festa, ele não te convidou, você não foi, e aí o que que você faz? Ai, eu vou mexer na minha foto, eu vou mexer nos meus status, eu vou criar aqui um momento, uma situação pra chamar atenção. Não. Ele vai dizer simplesmente, ó lá, sentiu a pressão, ela percebeu que eu não dei moral, ela é apaixonada, ela está pagando pau pra mim, ela gosta de mim, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai, ladeira abaixo. Agora, quando você demonstra que tá carente, quando você demonstra que está apaixonada, automaticamente o próximo passo em cima da sua atitude de tirar uma foto dali, é infantilidade. Tá jogando. Ao contrário, quando vocês falam pra mim, Jobber, ele joga demais, o homem joga, o homem infantil a esse ponto, de fazer esses joguinhos, de aparecer, de sumir, sumir, aparecer, dizer que gosta, e depois não sabe o que quer, pro homem, ele acha, sempre, que quando a mulher manda mensagenzinhas subliminares, é infantil, é criança, quando a mulher tenta estalquear o cara, correr atrás do cara, é infantil, criar perfil falso, pra estalquear o cara, pra seguir o cara, é hiper infantil, quando ela vai lá e adiciona as garotas que ele tá conversando, ou curte conversas que ele conversou com a garota, elogiu, muito, mas muito infantil, então quando você faz uma situação como essa, ele vai qualificar você, ou desqualificar você, como uma garota infantil, como uma mulher infantil, vai dizer assim, cara, essa mulher tem 35 anos, ela tem 45 anos, e tá fazendo essa de adolescente, querer causar, pra aparecer isso ou aquilo, tirando a fotinha do perfil, pra chamar a atenção, infantil ao quadrado, então aí, você já começa a perceber, que é um tiro no pé, você tentar chamar a atenção, tirando a foto do perfil, você chama a atenção do jeito errado, você passa pra ele, que você tá carente, que você é mimadinha, ele passa pra ele, que você tá jogada aos pés dele, porque é apaixonada, tá de quatro por ele, e ainda pra ajudar, é infantil, pra caramba, fazendo isso, mas tem mais, além de, dele achar que você é infantil, ele ainda acha que você não sabe jogar, ele ainda acha que você não sabe como se comportar, não sabe como fazer as coisas, não sabe como chamar a atenção dele, que você não tem coragem, de enfrentar uma situação, olhar no olho e resolver, sabe, ele tira você pra criança mesmo, tira você pra de menor, então quando eu falo pra vocês, meus amores, não mexa na sua foto de perfil, que eu vou ensinar você como faz pra judiar, e é o que eu vou ensinar hoje, mas primeiro eu tenho que dizer, tudo que o homem pensa, quando você mexe na sua foto, então ele vai dizer, ela não sabe fazer o jogo, ela tá tentando jogar, ela é muito juvenil, e essa menina, tá na minha mão, e aí é triste, porque reverter o tá na minha mão, é uma coisa que você vai ter que se esforçar e muito, tipo assim, quando a gente tá na mão de alguém, a gente tem que chegar pra essa pessoa e batalhar por ela, tipo eu, eu tô na tua mão, tu sabe disso, se você quiser, você vai apertar naquele botão e me seguir, e se inscrever no canal, se não quiser, você não vai, então, eu tô aqui batalhando, pedindo por favor, inscreva-se no canal, mande um vídeo meu pra uma amiga sua que tá precisando, e obrigado, eu consegui chegar no teu coração, amor da minha vida, além de ele achar que você tá passando por isso, o fato de você mexer na foto de perfil, é imatura e sem valor, então quando ele desqualifica você, quando você perde o valor pra um homem, quando você vai lá, vai lá no fundinho do poço, apenas por uma atitude sem pensar, que não te avisaram, ou que alguma amiga falou, ah, vai lá, troca foto de perfil, ou tira, deixa pretinho, pra ele achar que tá bloqueado, pra chamar a atenção dele, isso e aquilo, pra dar um choque, não funciona, e ajude essa tua amiga distraída, que isso não funciona, fala pra ela que isso não funciona, fala, deixa bem claro, eu tô te falando como homem, isso não vai funcionar com um homem de alto valor, pode de repente funcionar com calça caída, um chico toicinho qualquer, mas isso você não quer pra você, isso não é homem qualificado pra ficar com você, tá, você quer judiar ele, eu vou te ensinar, pra judiar um homem, a primeira coisa que você tem que fazer, já que tu quer causar na fotinho do perfil, você troca a foto de perfil que você tá, e coloca uma outra foto, essa nova foto, ela tem que ser bem de perto, mostrar bem o teu rosto, mostra bem o teu rosto, aonde você tá linda, a gata maravilhosa, pode pegar um pouquinho do busto às vezes, tá, pra dar aquele tchanzinho que eu sei que vocês gostam, mas é até ali, sem óculos de sol, que tem que ver o olho, porque o olho é a alma da história, nós temos que ver o olho dessa pessoa, nós temos que sentir saudade no olhar dessa mulher, o óculos é bacana, mas é bacana pra ser outra história, e uma outra vibe, agora quando a gente tá falando do crush da pessoa que você quer, tem que ter a alma, tem que ter o olhar, tem que ver o teu olhinho lindo, maravilhoso. Então, escuta o que eu tô te falando, foto mostrando o teu olho, e mais próximo do teu rosto, pra ver bem a tua beleza, e aquela imagem ficar na cabecinha dele. Primeiro passo, se você já tinha uma foto assim, próxima e tal, troca. Aí sim, por que que ela trocou de foto? Será que ela conheceu alguém? Será que ela tá querendo impressionar um outro homem? Será que ela quer chamar a atenção de outro cara? Será que ela tá querendo isso? Será que é outra pessoa? O que que tá acontecendo aqui? Por que que ela mudou? Aí sim você vai colocar na cabeça dele uma nova parada. Vai colocar uma insegurança, uma incógnita. Por que que ela tá mudando a foto de perfil? Será que ela conheceu alguém? Entendeu? É diferente de tirar a foto do perfil. Tá, detalhe, foto do perfil de perto, agora não esquece, nada de você ficar mandando mensagenzinhas subliminares em lugar algum. Nada, 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 nada. Parou, queria chamar a atenção através disso. Isso não vai funcionar com os homens, tá? Eu até um tempo atrás fiz um post lá na minha rede no Instagram, onde eu coloquei mensagem infantil se você quer usar. E dei um exemplo pras mulheres, mas era uma mensagem infantil. Por que? Mensagens não funcionam com os homens. Os homens têm que ser direto, com atitude e franqueza. Agora, outra coisa, é importante que você faça fotos gata linda e maravilhosa, poderosa, arrumadona, lindona, nada de aparecer jogada. Um detalhe importante, cuidado com os fios, as coisas que tem atrás de você. Porque eu já vi muita mulher linda tirando fotos no espelho e atrás, Jesus Maria José. era gato na cama, misturado com carcinha, sapato, tênis, aquela bola de sujeira no canto, de coisa jogada, e papel escaramba, escaramba, e escambal, a porta do guarda-roupa meio aberta, sabe? Mostrando que tá tudo entulhado, fio de rede, de telefone, fio não sei do que. Gente, pelo amor de Deus, a gente repara o ambiente que você tá. Primeira coisa que o cara olha, meu amor do céu, que sujeira é essa? Que bagunça é essa? Não adianta você tá lindona na frente da foto e atrás tá um tendel. Toma cuidado com isso, é muito importante. Não abusa dos filtros, como eu quero que vocês entendam isso. Tem gente usando muito filtro. Quando sai com o cara, o cara fala, mas eu queria sair com a garota da rede social. Essa aqui não é a mesma. Alguma coisa tá errada? É legal a gente usar um filtrinho pra tirar uns pezinhos de galinha, dar uma ajeitada, é? Claro que é. Ninguém gosta de ficar. Você tem, vamos usar. Mas não demais. Pelo amor de Deus, não abusem disso. Tem gente ficando deformada porque o filtro deixa a pessoa... Cadê a essência? Cadê a mulher que eu gosto? Cadê a mulher que eu quero conhecer? E outra coisa, por favor, não abusa da sexualidade. Quer ser sensual? Seja num limite. Tem gente passando, é mostrando muito o corpo, é mostrando... Vocês sabem do que eu tô falando. Se você quer que um cara decente se aproxime de você, você tem que levar em consideração isso também. Porque senão é como se você estivesse jogando uma rede e aí vem tudo que tipo de peixe, vem coisa boa, vem coisa ruim, vem lixo, e aí só atrai coisa ruim. Só energia. Pra quê? Pra ganhar like? Pra dizer, ah, que bonito, mas o cara não vale nada, só quer o físico? O que você tá plantando é o que você vai colher. Tá? Prestou atenção? Nunca tire sua foto do perfil e se quer ajudar um homem, faça isso que eu tô te falando, que eu quero ficar doidinho atrás de você. Um grande beijo, amor e paz. Amor e paz.